Está vendo isso aí, ó? Está vendo isso aí, presidente Bolsonaro? Bostonal, viu? Aqui na roça, onde ninguém está trabalhando, um local pobre, até bonitinho, mas pobre, muita gente desempregada. Aí, ó, na promoção. Isso é o melhor preço que a gente tem que andar, tá? Para achar um gás por R$ 92,00 à vista em dinheiro. Esse é o melhor preço daqui do local, tá? No cartão sai mais caro, aqui é na promoção. Então, em vez do pessoal aí que é rico, né, que gosta muito do presidente Bolsonaro, Bostonal, viu, né, que coloca ele como um deus, ele tem que olhar para a população pobre. Aqui, ó, Maurício da Farmácia, aqui, ó, meio da serra, sem água, sem carro para ir trabalhar, não tem ônibus, não tem emprego, entendeu? Como falta luz, a gente fica dias sem luz. E ele preocupado com o voto impresso. Parada de 7 de setembro, para ele falar de voto impresso e um monte de cangaceiro. Para mim, são uns cagaços, uns cagaceiros lá, ouvindo ele falar lorota. Infelizmente, eu votei nele, mas eu me arrependo. Então, tá aqui, ó, pessoal. Vê dele baixar o gás, luz, né, gasolina. É só no nosso. Vou mandar até para o Datena. É só no nosso, Datena.